Salve, cafezeiros do meu Brasil! Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, falaremos sobre o Congresso de Venda. É hora de arrumar a casa após a passagem na Polhão Bonaparte. Como ficou, então, a Europa após esse processo? Vem, que o Café Agra e Boia te conta. Mas, como sempre, não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir. Temos shorts e vídeos diários, por isso acione o sininho para receber as novidades. É de graça e nos ajuda a manter o canal ativo, pois assim o YouTube entende e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Nos episódios anteriores, falamos sobre a trajetória de Napoleão Bonaparte. Com certeza, um dos homens mais importantes da história mundial. A sua chegada ao poder, seus projetos grandiosos, as batalhas expansionistas, a decadência, o exílio e a morte. Mas a sombra e consequências de suas atitudes ficaram por um século no continente. A primeira ação, então, foi a organização de um congresso. Assim nasceu o Congresso de Viena, que foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital austríaca entre setembro de 1814 e junho de 1815, cuja intenção era de redesenhar o mapa político do continente europeu após a derrota da França napoleônica. Esse congresso pretendia também restaurar os tronos das famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão. Os termos de paz foram estabelecidos com a assinatura do Tratado de Paris em 30 de maio de 1814, em que se estabeleciam as indenizações a pagar pela França aos países vencedores. Mesmo diante do regresso de Napoleão do exílio, tendo reassumido o poder da França em março de 1815, as discussões para o cegueiro. O ato final do Congresso foi assinado nove dias antes da derrota final de Napoleão na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. O objetivo foi reorganizar as fronteiras europeias a fim de resgatar os limites territoriais e os geográficos anteriores à Revolução Francesa, sistematicamente alterados pela conquista de Napoleão, e restaurar a ordem absolutista do Antigo Regime. Após o fim da época napoleônica que provocou mudanças políticas e econômicas em toda a Europa, os países vencedores, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido, sentiam a necessidade de selar um tratado para reestabelecer a paz e a estabilidade política na Europa, já que momentos de instabilidade eram vividos e temeu-se uma nova revolução. Foi então criada a Santa Aliança, um acordo político selado entre as grandes potências monarquistas da Europa, o Império Russo, o Império Austríaco e o Reino da Prússia, estabelecido entre os soberanos europeus, que pretendiam propagar os princípios da fé cristã, e no fundo, manter o absolutismo como filosofia do Estado e sistema político dominante na Europa. Inicialmente, os representantes das quatro potências vitoriosas esperavam excluir os franceses de participar das negociações mais sérias, mas o ministro Telerand conseguiu incluir-se nesses conselhos desde as primeiras semanas de negociações. O Congresso nunca teve uma sessão plenária de fato. As sessões eram informais entre as grandes potências. Isso levou a um comentário famoso na época. No próximo episódio, falaremos sobre as consequências napoleônicas para Portugal e o Brasil. Até lá. Legenda Adriana Zanotto